Vamos agora para a décima primeira edição do Nemplay Responde, aquele quadro onde eu respondo as suas perguntas lá postadas no Instagram. Caso você ainda nunca participou, cara, cola lá no Insta que a gente faz isso semanalmente. Normalmente eu posto nas segundas-feiras. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do NemSank, CellWake. Então bora lá fazer aquele vídeo de bate-papo aí, respondendo algumas perguntas aleatórias. Espero que o vídeo fique divertido para vocês. Então, bora para a primeira pergunta. A Laura mandou, o que você acha dos deuses dos primeiros filmes aparecerem? Abel, Héris, Lúcifer, eu gostaria de ver o Lúcifer entrar em cena. Assim, eu para mim poderia colocar qualquer personagem, seria o mais interessante, inclusive de colocar eles do que personagens de collab, né? Mas os de collab podem ser personagens gratuitos e esses aqui tem aquele lance de ter que pagar quem produziu o filme, né? Então, por isso, eu não tenho expectativas que isso deva acontecer. Gostar, sim. Expectativa, quase nula. O casarim mandou, qual a configuração do seu PC? Eu deixei isso daí, né? Que eu não sei nem pronunciar, que eu não manjo muito de PC. Caso vocês tivam essa curiosidade de qual a minha configuração, tá isso daí o básico. Mas eu já fiz um vídeo que fica na descrição de todos os meus vídeos. Lá vocês poderão conferir o preço que eu paguei na época, que o dólar tava tipo 5,60, inclusive. Então, se vocês quiserem ver mais informações do que tá aí na tela, cola lá no vídeo, o link na descrição, que vocês poderão ver aí o meu PC que eu estou pagando, quer dizer, é, estou pagando. Até setembro ainda estarei pagando ele. O Saulo mandou, qual o PVP Mili você acha que vem esse mês? Pra quem não sabe, eu já tenho um vídeo no canal mostrando todos os PVP Mili, tá? Eles não alteraram a ordem até hoje. Às vezes eles acrescentam com PVP Mili bônus, normalmente o dia aniversário. Então, pra gente saber qual que vai ser o PVP Mili desse mês, então bora lá conferir esse vídeo. O último PVP Mili que nós tivemos é o da outra dimensão, que é o que ganha 1 de energia a mais. Ou seja, nós estamos no segundo PVP Mili na rotação. Então, é só pular aqui pra terceira, vamos ver qual que é a terceira aqui, cadê? O terceiro PVP Mili é o do baú, onde a gente vai ter um baú como sétimo componente do time. Eliminando o baú, normalmente nós ganhamos redução de energia em 1 em todas as nossas unidades aliadas, né? Ganhamos um buff aí. Então, se você quiser ver esse vídeo, é quando teremos PVP Mili e PVR, retrospectiva PVP Mili. Eu vou deixar ele indicado no Oscar, caso você queira verificar, atualmente são 7, né? A rotação do PVP Mili. Porém, nós temos agora o especial de aniversário que acontece em setembro, que se acontecer, vai ter mais um PVP Mili bônus ou diferente, né? Tipo, o PVE, no caso, que eu estou falando. E o PVP Mili e o PVE, na rotação, é a quinta e a sétima, se eu não me engano. Mas tá nesse vídeo aí, depois vocês dão uma conferida, beleza? Caso vocês ainda não decorarem o PVP Mili, a sua ordem. O Fregnã mandou, você acha que o Aldebaran Divino vai valer a pena? Com certeza. O lance é que ele parece ser um personagem bem caro, se ele não sofrer nenhuma alteração no momento que ele for lançado como banner, que aí sim é a versão final do personagem. Lembrando que quando vai inserir no Duelo Sagrado, também, podemos dizer que ele ainda está em fase de teste, porém, agora, um teste aberto para todos os jogadores. E aí, a GTA vai coletar, né, decente, as informações, para ver se tá desbalanceado demais ou não. Eu acho que ele está ok na sua versão. Inclusive, se você não viu meu vídeo apresentando o Aldebaran Divino, o que eu achei dele, o pouquinho que eu joguei com ele, link o Noscax também, beleza? Mas, Aldebaran Divino, a zica dele é que ele parece ser um personagem muito, muito caro que se investisse. A skill base do Aldebaran Divino, ele está responsável pelo dano e pelo escudo que ele vai ter, ou seja, você vai ter que upar o ataque básico para ele. Causar dano, porque quanto mais dano ele causa, mais buff de shield ele vai receber. Afinal de contas, ele sofre muito dano, já que ele absorve muito dano nas duas primeiras rodadas. Vai ter que upar o ataque básico. A sua skill 2, que ele tira a alma lá do corpo do indivíduo, eu não entendi muito bem o lance que ele tem lá 100%, 80%, 60%. Aparentemente, deve ser, tipo assim, será que a probabilidade de acerto status, ele tem, por exemplo, level 4, ele tem 80% de tirar a alma do corpo, porque como eu não joguei com ele level 4, level 3, level 1, ainda está um pouquinho nebuloso essa parte aí de identificar se vai ser necessário deixar a segunda skill dele no nível 5, para ele ter 100% de chance, né? Ou é a vida que o fantasma tem, ele tem 100% da vida que ele foi retirado, né? Do corpo, ou se você diminuir essa skill, não deixar no nível 5, o espírito, ele vai ficar com mais vida ainda. Então, você vai ter que causar mais dano no espírito, para depois chegar no equivalente à vida normal do corpo, né? Que é a vida original do personagem. Se é isso que vai acontecer, caso ele não esteja no level 5. Então, se for isso, se eu não estiver errado, né? Essas duas especulações, pode ser a probabilidade de tirar a alma, ou referente à vida da alma lá do indivíduo que está sentado, cara, vai ter um skill level 5. Aqui também, talvez, dá para deixar um level 4, mas aqui também está referente ao dano dele, porque a quantidade de contra-ataque que ele vai causar, então é muito importante que aqui esteja no nível 5, mas talvez dá para engolir no nível 4 também. E aqui, pelo que parece, vai também ser relacionado à quantidade de dano que ele vai causar no seu modo imortal. Além da probabilidade dele dar contra-ataque também. Então, é muito importante a skill dele 3 estar no nível 5. Cara, olha só como já está ficando muito caro isso. E, para fechar, temos a sua última skill, que também é muito importante. Ela está no level máximo, porque vai ser referente à proteção que ele vai dar para o seu time. Tipo, ele vai absorver 30% de dano. Se você não tiver esse skill bem upada, cara, tipo, dá para deixar no level 3 e ele vai absorver pouco dano do seu time. Talvez, dá para jogar aí no level 3, mas aí ele não vai tankar tão bem assim. É aqui, é level 5. Como vocês podem ver aí, que eu estou lançando os prints na tela, level 4, tipo, aqui deve ter que ter alguma alteração, né? Level 4, tudo ali, subiu para 25%. Level 3, level 4, mesma coisa. Eu acho que essa skill aqui, ela vai ter uma alteração. E o level 2 também tem nada a ver, né? Então, eu vou aumentar 5% aí no level 2 e vou aumentar 5% no level 4. Eu acho na versão final do Aldeba Divino. Mas a versão final, eu vou apresentar ele no vídeo que eu der tiro do Aldeba Divino, beleza? Então, quando eu lançar o Aldeba Divino, eu tenho um pouco mais de 100 gemas lá. Vou fazer o vídeo dando tiro no Aldeba Divino e também mostrando se teve alguma alteração nas suas skills, fechou? Mas respondendo a pergunta agora, assim, do Fagnan, sim, vai valer muito. Ainda mais porque ele é um personagem que faz muita coisa sem gastar energia. Ele tem um lance lá de tirar a alma, mas é só uma estratégia bônus que o Aldeba tem, mas defender, contra-atacar, tankar, né? Então, ele vai ser muito interessante e sem gastar energia com isso também, né? Ele vai ativar 3 skills passivamente sem gastar energia. Cara, é muito, muito bom mesmo. Eu tô bem hypado com o Aldeba e ele, com certeza, vai ser um personagem que eu devo gastar muitos livros azuis nele também. Ainda mais que o Nemplay Responde é a décima edição, né? Da semana passada, eu vou deixar meus cargos também, caso vocês queiram ver. Respondi que quem é melhor, a Ono, a Artemis. E já dando um spoiler dessa pergunta, eu prefiro a Artemis por causa que ela é suporte. Eu sempre dou mais moral pra suporte, na maioria das vezes, né? Se vocês quiserem verificar as outras perguntas no Nemplay Responde, cola nos cards. O Cabral mandou, qual a sua aposta para o próximo cavaleiro a ser anunciado no servidor de teste? Eu gostaria de ver o Iso de Capricórnio. Nem sei quem é. Descobri agora, ele é o personagem do N.D., pô, é um personagem bacana. E tem grande chance, sim, de ele ser um dos próximos personagens que eu acredito que o próximo personagem possa ser atacante, né? Embora ver o Alon aí como DPS, temos o Aldeba como suporte buffer. Não, acho que não, eu acho que o próximo deveria ter o controle, hein? Eu, sinceramente, se fosse pra eles repetirem um Sapuri e como hoje tô na vibe do controle, eu acredito que seja o Camus, beleza? Embora, né, no vídeo do Nemplay Responde anterior eu falei lá sobre as habilidades do Afromito de Sapuri e do Divino também, como poderia ser. Lá o de Sapuri eu falei que ele poderia também ser um controle, né? Quem sabe aí a GT, ela não tenha visto meu vídeo, haha, né? Eles entendem muito português, né, né? Aí eu falei lá que o Afromito de Sapuri poderia ser um controle. Já pensou se o Afromito de Sapuri for controle mesmo? Caramba, velho, minha cabeça... Será que eles estão me investigando? O Meirelles mandou... Você acha que o jogo devia dar uma atenção maior a Cavaleiros Rank A e Rank B e serem relevantes no PvP como a Jon é até hoje no meta? Com certeza, eu acho que deve ter mais Classe A e Classe B no meta, né? Vocês já podem ver aqui meus Classe A e Classe B que estão saindo entre elas. Assim, o problema é porque a GT... A GT não, né? A Tencent, ela deixa os personagens mais obsoletos, mas nem todos, né? Por exemplo, o Yoga não é obsoleto, o Ishii não é obsoleto, o nosso Daidalos, o nosso Juni, por exemplo, até mesmo o Kaaza, eles não são obsoletos. O problema mesmo dos Classe A e Classe B são o dano, são a cura, os multiplicadores deles que são ruins, né? Então, se você vai precisar de uma cura, você vai precisar de um dano, é muito, muito flop comparado aos S. Mas, se eu acho, tipo, se fosse a GT falasse assim, o Nen, o que você gostaria que nós fizéssemos, com certeza seria um balanceamento desses personagens A e B. Nem precisa mudar as habilidades dele, assim, os efeitos. É somente melhorar o multiplicador, melhorar o multiplicador de cura, melhorar o dano aí. Então, eu não preciso de muita coisa pra eles se tornarem mais relevantes, mesmo melhorando aí a cura, melhorando o dano, eles não vão se tornar messes, mas pelo menos vão se tornar mais jogáveis. Inclusive, eu sempre quis fazer um vídeo falando de como poderia ser o buff desse personagem, mas tem tanto personagem que aí eu tô pensando em como separar o vídeo, né? Talvez eu faça somente dos A, depois somente dos Bs, ou só escolha alguns. Enfim, isso aí é uma história para outros vídeos. O que vocês acham que deveria fazer com esses A e B que estão obsoletos aí no meta atual? O Angel ou a Angel mandou, qual os melhores CRs para quem está começando a investir? Eu vou deixar indicado nos cards a tier list de CRs que nós temos aqui do Servidor Global. O vídeo, ele parou no CR do Rado, né? Que é um CR bem meta. Daquela tier list, eu acreditarei que valeria a pena aí o Ink Divino e o Saga Maligno, mas não acho que são opções bem interessantes aí para ter os melhores CRs. Então, para você ver um vídeo mais explicadinho dos melhores CRs, principalmente você ver o Top 5, que provavelmente não deve ter sofrido na alteração na minha lista, beleza? Que o Ink Divino e o Saga Maligno não entram no Top 5, talvez no Top 9, no 10, no 10º, no 10º, no 12º, sei lá, talvez eles podem entrar. Mas, com certeza, no Top 5 não sofreu alteração. Então, cola lá, porque lá eu vou falar o porquê, que é bem interessante, traz personagens e vai ficar bem mais explicadinho aí para você. Link no Oscar. E antes de irmos para a última pergunta, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? E, se possível, também. E caso você acesse aí a Armas ou baixe o LDP, tem um link patrocinado aí na descrição para dar aquela moralzinha para a gente. Então, vamos para a última pergunta do NemPlay Responde de hoje, que é do nosso amigo Carlos. Ele mandou aqui, ó, você acha que um dia a GT vai lançar os 5 Bronze Boys com suas armaduras douradas, como o Yoga Pog? Usando as armaduras douradas, como o que sei de Sagitário, né? As armaduras de ouro mesmo, não dourado, né? Tem ouro e dourado. Duas em uma, seu trabalho é top. Obrigadão aí pela moral, Carlos. Então, com certeza, eles vão lançar, mas tem aquele lance de vários personagens que eles ainda têm para lançar. Então, eles têm a galera divina, tem a galera do Night Dimension, tem a galera da saga clássica. E a galera da saga clássica, eles têm mais ou menos aí, de S, eu poderia contabilizar uns 10 a 15 personagens. Chutando assim por alto. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, né, que já está planejado, já tem aqui alguns personagens separados, mais ou menos uns 20 a 15 personagens novos barra skins que já têm inserido no jogo que eles poderão lançar. Então, é um vídeo que está demorando um pouquinho fazer, porque tem que fazer umas pesquisas aí de coletar as imagens do que eu já tenho anotado. Mas sim, eles vão poder lançar a qualquer momento, beleza? Só que eles não vão seguir nenhuma ordem cronológica. Então, a galera que está a fim de ver aí o nosso Ioga com a armadura do Camus, o nosso Shiryu com a armadura do Doku, com certeza teremos aí, além da alteração da armadura dos Blonde Boys dourada também, beleza? A qualquer momento deve chegar. O problema é que vai demorar, né? É um personagem novo por mês, né? Com esse tanto de seleção de personagens que eles podem lançar. Mas sim, vai ter inclusive, já tem aí o Shum Dourado e o Shiryu Dourado no game, né? Eu não consegui achar a imagem do Shiryu Dourado. Se vocês já viram, comenta aí. Então, é isso que eu vejo Amazonas. Esse foi o Nemplay Responde, 11ª edição. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Se você quiser participar da 12ª edição, que deve sair no sábado que vem, na segunda-feira. Eu vou postar lá no Insta, então, para a sua pergunta ser selecionada, não esqueça de mandar lá a sua mensagem. Quem sabe a sua pergunta seja selecionada e você participa do vídeo aqui também. De qualquer forma, agradeço aí muito pela sua audiência. Para mais vídeos, tem os que eu falei para vocês nos cards. Tem esses aí na tela. Valeu e fui!